Música Música Uma senhora sem você Sete dias dormindo E já não sei Eu não tenho que estar aqui Mas eu não tenho pra onde ir E como somos uma hora Vamos tirar a mão lá Se eles têm um tom Eu aqui agora Bem-vindo sozinho Se eles têm um tom Eu aqui ouvindo Som do tem Música Se eles veem o tom, eu aqui e agora, no meio do sanzinho Se eles veem o tom, eu aqui e ouvindo, só o tema de novo